A churrasqueira GAS Fischer Ranch 3 Espetos é a solução para quem não abre mão de preparar alimentos assados e grelhados com muito mais tecnologia e praticidade. Produzida em aço inox e escovado, é versátil e assim integra-se perfeitamente a vários estilos de ambientes. A lâmpada interna, o acendimento automático, os espetos rotativos e os queimadores infravermelhos com controlador individual garantem o melhor preparo de um churrasco e sem emissão de fumaça. Para a completa experiência, o produto acompanha todos os acessórios necessários e ainda a possibilidade de utilizar tanto o gás natural quanto o GLP, conhecido gás de cozinha. O revestimento interno e a bandeja coletora de resíduos são esmaltados em EasyClean de fácil limpeza, trazendo mais praticidade para o uso. Churrasqueira GAS Fischer Ranch 3 Espetos. Grelhados com mais sabor.